Música Perdoa os nossos pecados, Senhor Perdoa os nossos corações, Senhor Perdoa a nossa mente, Pai Perdoa os nossos sentidos, uma das vezes Pai, Pai Fala contigo, Senhor Nos livra, Senhor Vem para nós, pela misericórdia dessa noite, Pai É a misericórdia da nossa família, Senhor É a misericórdia da nossa família, Senhor É a misericórdia da nossa alegria É a misericórdia do Senhor Que o Senhor não querem respirar E a misericórdia da nossa plantão, Pai, Senhor Não há paz de nós, Senhor Não há paz de nós, Pai Não há paz de nós, Pai, Graça, Senhor Chamamos a tua presença sobre esse lugar, Senhor Porque você não precisa ter esse lugar E se o meu nome é bom, né? Por isso que nós não fazemos a presença sobre esse lugar Nessa noite Por isso que nós não fazemos a presença, Senhor A nossa vida em esse lugar, essa noite, Senhor Venha, Senhor Venha, Senhor Venha nos reunir, Senhor Venha nos limpar, Senhor Enquanto do Timinho Não há paz de nós, Pai, Senhor Venha nos atender, Senhor Venha nos atender, Senhor Venha nos atender, Senhor Venha, Senhor que o Senhor entregou na nossa sentença graça e prezer nosso querido está perto de ti é por isso que nós estamos aqui para que a nossa está perto de você está perto de ti é a nossa presença é a nossa raça é o seu plano é o que é ti Senhor nós somos a igreja que ensina, ama que deseja 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 e não que deseja Amém. 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 Reino, Reino, Reino é, glória, glória eu vou. Jesus, Jesus, Jesus. Reino, Reino, Reino é, glória, glória eu vou. Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Shabbat Shalom pra você, o primeiro Shabbat do ano Tá tremendo a unção aqui hoje, não tá irmão? Só eu que tô sentindo então Tá tremendo a unção aqui, amém querido? Antes de passar pra palavra oficial, vou dar um recado aqui Algo que o senhor colocou no meu coração, esperar você se acomodar aí Hoje as crianças tem a olhinha, certo? Tem? Então, você vai lá As crianças já vai se preparando aí pra ir pra a olhinha, amém? Enquanto, por favor, pede pra alguém trazer um copo d'água pra mim, por favor Por favor Minha boca tá seca Aleluia Tá feliz, querido? Tá mesmo? Cheguei aqui na igreja, sabe o que eu disse pra Deus? Falei, nossa, que saudade de Jesus Eu fiquei falando, que saudade, que saudade, que saudade Que saudade de dar um cheiro, de dar um... De falar com você assim, Jesus Saudade de estar aqui na sua casa Tá com saudade de Jesus, irmão? Se você não tem saudade é porque Tem alguma coisa estranha aí Aleluia Tô esperando as crianças Vamos lá, crianças Pra a olhinha Em nome de Jesus Você abre a sua Bíblia em Cantares Cantares não Desculpa Lamentações Lamentações, capítulo de número 3 Hoje não sou eu que vou ministrar, mas eu vou só Trazer uma breve palavra Ao seu coração Aquilo que o Espírito colocou no meu coração Vou passar pra você Lamentações é depois do livro de Jeremias Então você vai É Lamentações, Jeremias Capítulo de número 3 É um versículo muito conhecido Mas nós vamos ler além do que é conhecido Versículo, capítulo 3 E o versículo de 21 Em diante Tem alguém que está nos visitando Pela primeira vez aqui? Olha Acho que se tiver faz assim com a mão Assim pra mim ver Quem nos visita pela primeira vez Acho que tem as irmãs lá atrás Acho que é a primeira vez aqui, né irmã? Eu já vi vocês lá Lá no outro No outro igreja Sejam bem-vindas, viu? A pastora Márcia tá ali também Seja bem-vinda Isso aí, gente Abriu aí? Achou? Lamentações? Você tem se lamentado tanto, né? Então vamos ler Lamentações, né? Lamentações 3, 21 Diz assim Disso Tá todo mundo comigo? 21 diz Disso me recordarei no meu coração Por isso tenho esperança E aí E aí Obrigado.